DJ PH, o barulho da sua vela Tive que largar minha mira, só quer saber de brigar Acabar com a minha vida, discutir vim perrecar Liberdade, tô solteiro, assim pretendo ficar Tem que botar a pala pra cá, querendo me dar Tem que botar a pala pra cá, querendo me dar Tem que botar a pala pra cá, querendo me dar Liberdade, tô solteiro, assim pretendo ficar Tem que botar a pala pra cá, querendo me dar Tem que botar a pala pra cá, querendo me dar Olha como o TH tá, olha como o TH tá Tive que largar minha mina, só quer saber de brigar Acabar com a minha vida, discutir, quer perregar Liberdade, eu tô solteiro, assim pretendo ficar Tive que largar minha mina, só quer saber de brigar Querendo me dar, tive que largar minha mina, só quer saber de brigar Tem puta, palé pra cá Querendo me dar, tem puta, palé pra cá Ó como tenha gata, ó como tenha gata Tem puta, palé pra cá Querendo me dar, tive a largar minha mina, só quer saber de brigar Tem puta, fala é papá, querendo me dar Tem puta, fala é papá, querendo me dar DJ PH, o barulho da sua vela Tive que largar minha mira, só quer saber de brigar Acabar com a minha vida, discutir, vir, percar Liberdade, tô solteiro, assim pretendo ficar Tem puta, fala é papá, querendo me dar Tem puta, fala é papá, querendo me dar Tem puta, fala é papá, querendo me dar Liberdade, tô solteiro, assim pretendo ficar Tem puta, fala é papá, querendo me dar Tem puta, fala é papá, querendo me dar Tem puta, fala é papá, querendo me dar Tive que largar minha mina, só quer saber de brigar Acabar com a minha vida, discutir, quer perregar Liberdade eu tô solteiro, assim pretendo ficar Tempo, tempo tá pra lá e pra cá, querendo me dar Tempo tá pra lá e pra cá, querendo me dar Tive que largar minha mina, só quer saber de brigar Tempo tá pra lá e pra cá, querendo me dar Tempo tá pra lá e pra cá, querendo me dar Ó como o TH tá, ó como o TH tá Tempo tá pra lá e pra cá, querendo me dar Tempo tá pra lá e pra cá, querendo me dar Tive que largar minha mina, só quer saber de brigar De puta, fala é papá, querendo me dar De puta, fala é papá, querendo me dar